EA continuará a desenvolver jogos Star Wars e Returnal recebe trailer em português do Brasil. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E gostou? Foi útil para você? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo. Pessoal, a LucasFilm Games anunciou que está colaborando com diversas empresas em diversos projetos, mas continuará sua relação com a EA para desenvolver mais jogos Star Wars. Apesar de anunciar o novo Star Wars da Ubisoft, a LucasFilm Games revela que a EA está desenvolvendo vários jogos Star Wars que ainda não foram revelados. Abre aspas. Galera, a LucasFilm Games refere que simplesmente entrou em uma nova era, no qual colaborará com diversas empresas e estúdios em diferentes projetos, mas a relação com a EA vai continuar. Os rumores em torno de Vale Order 2 permanecem por confirmar, mas certamente é um dos projetos que mais atenção despertará na LucasFilm Games. Pessoal, a EA compartilhou ainda uma mensagem nas redes sociais no qual confirma que já está trabalhando em novos jogos Star Wars. Pessoal, em mais notícias, a Playstation apresentou um novo trailer de Returnal, o primeiro jogo da Housemarque para a Playstation 5 e com data de lançamento marcada para 19 de março. Este trailer de combate conta com uma versão totalmente localizada em português, através do qual você pode ver o estado de localização e ouvir a voz de Selene, a protagonista. Galera, Returnal é um jogo de ação no qual você vai ter, abre aspas, armas aperfeiçoáveis, ferramentas sobrenaturais e poderes perigosos, fecha aspas, para enfrentar um gameplay pensado para ser repetido várias vezes e um ritmo frenético. Abre aspas, Em Returnal, queríamos misturar vários estilos de jogo para ser uma experiência desafiante e recompensadora, com uma variedade e proputidades suficientes para que os jogadores voltem sempre para mais uma tentativa, fecha aspas, disse Harry Kruger, diretor criativo da Housemarque. E de acordo com a descrição da Sony, abre aspas, Returnal explora esta nova geração ao máximo e os jogadores poderão, entre outras coisas, saltar através de portais entre mundos com o sistema ultra rápido do Playstation 5 e regressar a ação com velocidades de carregamento quase instantâneos, para que você não tenha que esperar pelo reinício quando morrer. Poderão ainda alternar instintivamente entre modos de disparo com um único gatilho adaptivo e passar diretamente de visão de mira para o disparo secundário de sua arma, fecha aspas. E o trilho eu vou deixar na descrição deste vídeo. E comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri